Olha lá quem tá vindo ali, olha aqui, meu Deus do céu, que calinho, olha também que papai. Olha aqui o ciumento, olha o ciumento, olha o ciumento, olha o ciumento. Eita, papai, vem aqui, vem aqui. Oi, minha linda. Oi, meu Deus do céu, que coisa mais rica, meu Deus do céu. Oi, oi. Oi, meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu. Oi, meu amor. Oi, meu Deus do céu. Ai, o que tá acontecendo com o meu louro? Oi, meu Deus do céu. Ai, minha linda do céu, gente. Oi, meu Deus do céu. Dá um beijinho, dá um beijinho. Dá um beijinho, papai. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Ai, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ah, o que? Você vai cantar, papai? Você vai cantar, papai, minha vida. Fala com o papai. Vem aqui, dá um beijinho. Ah, o que eu gostei. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho, Ludo. Não, eu quero beijinho, Ludo. Eu quero beijinho agora, beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um pé pé. Dá um pé pé. Dá um pé. Dá um pé. Dá um pé. Dá um pé, dá um pé. Dá um pé, então. Ai, que coisa mais linda. Oh, you know. Oh, you know. Hey, go! Oh, you!